Paz e bem, meu nome é Edilson dos Santos, sou casado, sou natural do estado do Espírito Santo, nascendo e criado na região da Grande Vitória. Eu e minha esposa Apolera temos um filho, Rafael José, a nossa nora Karen e dois netinhos, o Lucas Rafael e o Joseph. Hoje, depois de algum tempo, morando em vários estados e eu trabalhei até em alguns países da Europa, dos Estados Unidos. Hoje nós estamos morando em Curitiba já há sete anos. A nossa vida aqui como paroquiano está datada dessa época, desde agosto de 2013 começamos a frequentar as missas, a participar das celebrações aqui na paróquia e como a minha atividade profissional estava sempre fora de Curitiba, sempre viajando para o Rio, São Paulo e outros lugares. A minha participação aqui era até pequena. Ela se intensificou mais a partir de 2017, participando de uma celebração dos catecuminos. Alguma coisa tocou em mim, não foi eu que decidi. No final da missa eu procurei a catequista e falei que eu queria fazer o catecuminado, eu queria fazer a crisma, que era um desejo meu de muito tempo, mas como eu não tinha tido oportunidade, eu falei que queria fazer a crisma. Ela falou assim, você pode vir participar dessa turma que está começando agora. Na quinta-feira eu já comecei a participar das aulas do catecuminado. Quando em 2018 eu recebi a consagração da crisma, eu continuei estudando. Isso me fez com que me interessasse mais pela teologia, eu continuei estudando. Participei de um curso que era voltado para aqueles que trabalhavam nas pastorais dentro da paróquia. Logo a seguir eu decidi, eu vou estudar teologia. Hoje, nesse período atual, nós estamos fazendo o seu período e está sendo muito bom. E isso tem me despertado interesse em ler e estudar sobre os evangelhos. O ano passado, por exigência do curso, nós tivemos que fazer um estágio supervisionado. Eu já estava participando da pastoral da liturgia, eu queria fazer um estágio diferente. Eu vi dentro da paróquia, a pastoral da ação social, era uma que poderia me ajudar bastante nesse trabalho, que eu poderia estar implementando muitas coisas que eu tenho estudado e que são da nossa vivência. E nisso fez com que, além do estágio, eu pudesse me doar mais. Eu fui conhecendo, vivenciando as necessidades do povo de Deus. E isso foi bom que me levou a ter outras ideias com relação a esse trabalho de ação social dentro da igreja. E a ação social tem feito um trabalho muito intenso nesse último ano, no ano passado e nesse ano também. Hoje a pastoral atende a 40 famílias que recebem doações da paróquia. E a pastoral da ação social, ela, digamos assim, ela é responsável por suprir a necessidade de três paróquias irmãs. As paróquias irmãs assistidas são a paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá no SIC, a paróquia Nossa Senhora da Luz, também no SIC, a paróquia Nossa Senhora da Conceição e Almira de Tamandaré. Cada uma recebe mensalmente 500 quilos de alimento e mais uma quantidade muito boa de roupas, calçados e outros utensílios de primeira necessidade. Existe também uma parceria com a Divina Providência, que é uma instituição que atende a crianças de famílias necessitadas. São mais de 70 crianças também que a gente tem contribuído com a alimentação, com roupas, brinquedos para essas crianças. Além disso, além dessas três paróquias irmãs, mais duas foram inseridas também nesse contexto de ajuda. E existe também uma ajuda esporádica, como também no projeto da Semana Vicentina, que é Moradia para Todos. Eu gostaria que todos, independente de que a pessoa ache que não tem capacidade, acha que ela não está preparada para aquilo, que ela procure se enganjar em alguma pastoral, em algum movimento dentro da sua comunidade. Porque além dela crescer como ser humano, como pessoa, como cidadão, como paroquiano, ela também vai estar contribuindo para que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas, a mais gente com mais facilidade. É um trabalho gratificante, é um trabalho que nos leva a sempre estar refletindo sobre o que Deus quer de mim, de você e de todos, de todos, é que nós nos aproximamos mais da vida das outras pessoas através do Evangelho. E que o trabalho de fragilização é efetuado, que é executado, que é feito pelo leigo, ela é de grande valia, é de grande importância para que o Evangelho chegue até a todos os cantos desse mundo. Muito obrigado. Quase bem. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer esse amor.